Música Escaloba-loba! Olá pessoas, eu sou o Schwarza e bem-vindos a mais um Polygopocket E hoje é dia de mais um 5 vídeos absurdos que não se vê por aí todo dia O cinema, livros, a cultura pop no geral já produziu muitas obras ambientadas durante a 2ª Guerra Mundial Mas pouco se vê sobre a 1ª Guerra Mundial Eu acho que a gente fala muito sobre a 2ª Guerra porque ela tinha um vilão carismático E também porque a entrada americana no conflito rendeu uma imagem triunfante para a galera do Tio Sam Donos de Hollywood Mas não podemos ignorar que a 1ª Guerra Mundial teve uma importância enorme na história recente da humanidade No vídeo de hoje, vamos relembrar essa terrível guerra Na época que antecedeu a 1ª Guerra Mundial A Europa vivia uma espécie de Guerra Fria Semelhante ao que ocorreu entre os Estados Unidos e a União Soviética na década de 60 a 80 Existia um clima de rivalidade entre as potências Que disputavam colônias na África e na Ásia Além de territórios dentro da própria Europa Então, assim como na Guerra Fria que acabei de citar Rolou uma corrida armamentista Que lógico, só serviu para aumentar a tensão nas relações internacionais Resumindo a história toda A Europa se tornou um barril de pólvora Que só precisava de um estopim para ir para os ares E tudo motivado pela ânsia de poder Um crime político Foi esse estopim para que o conflito começasse Gravilo Príncipe, ligado a uma organização nacionalista Assassinou Francisco Ferdinando Príncipe e herdeiro do Império Austro-Húngaro E de sua mulher Sofia Eles foram mortos durante uma visita a Sarajevo Por que o atentado foi importante para o início da guerra? A visita deles tinha um importante conteúdo político Pois buscava demonstrar o domínio austríaco sobre a região Foi o pretexto que o Império Austro-Húngaro precisava para declarar Guerra Sérvia Iniciando no dia 28 de julho de 1914 A Primeira Guerra Mundial Essa declaração fez um efeito dominó Os russos foram apoiar seus camaradas sérvios Enquanto os alemães se aliaram aos austríacos Declarando Guerra França Em 1915, foi a vez dos italianos declararem guerra ao Império Austro-Húngaro Esse conflito, apesar de ser europeu, envolveu os Estados Unidos, Ásia e até o Brasil Que em 1917 declarou Guerra à Alemanha Alegando que navios mercadantes brasileiros Haviam sido afundados por submarinos alemães Porém, a nossa participação no conflito não foi muito relevante Mas estava desenhado o cenário de conflito mundial A Primeira Guerra foi a primeira guerra registrada por fotos e vídeos E foi também a Primeira Guerra Motorizada Saem os cavalos e entram os carros Tínhamos a industrialização das armas E as mais utilizadas no conflito foram Baionetas, rifles, morteiros, metralhadoras, pistolas e as mortais armas tóxicas Entre elas, o gás lacrimogênio e o gás mostarda Quem fez uso de armas químicas pela primeira vez foram os alemães Era o início da guerra como a conhecemos hoje Aliás, as pessoas que lutaram nessa guerra Achavam que ela não terminaria nunca Por isso, vinham a luta como um sacrifício Tornando os resultados bastante cruéis A entrada dos Estados Unidos na guerra em 1917 foi determinante para o desfecho dela Eles declararam guerra à Alemanha E com isso, os países que faziam parte da tríplice em Tente Que era Reino Unido, França e Rússia Conseguiram reagir E no dia 11 de novembro de 1918 Após quatro anos Os alemães, juntos com o Império Austro-Húngaro Assinaram cessar-fogo pondo fim ao conflito Que gerou 10 milhões de mortos e 20 milhões de feridos Em junho de 1919 Foi assinado o Tratado de Versalhes Que impôs condições de paz muito severas para a Alemanha Que perdeu todas as suas colônias Foi desarmado E teve seu território ocupado militarmente E ainda acabou quase falido Devido à indenização que tiveram que pagar Pelos custos da guerra Mas sabemos que os alemães não aceitaram isso de bom grado E mais tarde eles tentariam dar o troco Naquilo que se tornou a Segunda Guerra Mundial Mas essa história vocês já conhecem, né? Você já segue os Poligonautas nas redes sociais? Temos uma conta no Facebook Você também pode nos seguir no Twitter No Instagram E para fechar, temos um grupo aberto no Viber Os links de nossas redes sociais vão estar na descrição Enfim, vou ficando por aqui Se você gostou desse vídeo, clique no gostei aqui embaixo Lembrando que nós temos um site que fala de quadrinhos, cinema e etc E é o www.poligonautas.com É o site dos Poligonautas que é atualizado a toda hora Todo momento e todo instante Enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa com ele E nos vemos no próximo Um grande abraço e hasta! Um grande abraço e até! Um grande abraço e até! Um grande abraço e até!